Estou de volta e hoje eu vou colocar nas suas mãos quatro armas pra você vencer a procrastinação hoje, ainda hoje. Pra você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou registrador de imóveis, de títulos, documentos, de pessoas jurídicas, de pessoas naturais, sou tabelhão de notas e de protesto e sou professor de constitucional administrativo, notarial e registral em todo o país. E hoje eu estou aqui em mais um dos 100 passos para uma vida extraordinária segundo Tony e Robbins. Já assistiu os outros? Não? Vai lá, meu amigo, tem vários passos já gravados gratuitamente pra você. E lógico, se você gostar dessas quatro armas aqui, aperta o botão do curtir, deixa um comentário aqui embaixo dizendo assim, eu, eu decidi fazer isso, ou então eu vou passar no concurso dos meus sonhos, ou então eu vou restaurar meu casamento, sei lá. Comenta aqui embaixo, eu vou amar saber que você comentou. Olha só, diz Tony Robbins no livro Passos de Gigante, que é base pra essa nossa saga, é o seguinte, a protelação, a procrastinação, ela é um dos meios mais comuns de evitar a dor. Quando você procrastina, por incrível que pareça, você está querendo se proteger, você está querendo evitar a dor. Porque você está tendo uma dor de não fazer aquilo que deveria ser feito. Só que talvez você está com medo de que ao fazer determinada coisa, você sinta uma dor maior ainda. Então Tony Robbins vai dizer o seguinte, no entanto, em geral, adiar a ação apenas cria mais dor no futuro. Então a primeira coisa é que você tem que ter ciência, não é uma das quatro armas, tá? Mas, primeira coisa, adiar geralmente vai criar uma dor maior no futuro. Então a mudança já começa por aí. Você tem essa consciência. E aí, o Tony Robbins oferece quatro perguntas que eu considero quatro armas pra você vencer a procrastinação. Olha, cuidado, vai parecer básico. Mas isso aqui é transformacional. E se você não pegar uma caneta, anotar e responder pra você mesmo, não diga que eu não te ofereci as armas que eu prometi nesse vídeo. Só dá certo se você literalmente anotar e responder pra você mesmo. Ou então conversar com alguma pessoa, se abrir, comunicar e comunicar com eficiência. Quais são as quatro ações que você vem adiando e que precisam de sua atenção hoje? Essa é a pergunta do Tony Robbins. Faça uma lista e em seguida responda as seguintes perguntas. Queridão, primeira coisa, coloque aí as quatro ações que você vem adiando e que precisam de sua atenção hoje. Beleza? Depois você vai fazer as seguintes perguntas que eu considero quatro armas pra você vencer a procrastinação nisso que você está adiando. Se liga. Primeiro, você vai perguntar pra você assim, por que não realizei essa ação? Por que você não realizou isso aí? Por que você não pagou aquela conta? Por que você não viajou? Por que você não fez inscrição no concurso? Por que você não mudou seu casamento? Por que você não mudou sua vida financeira? Por que você não fez... Faça essa pergunta aí. No passado... Dentro dessa pergunta ainda, por que não realizei essa ação? E ainda, no passado, que tipo de dor associei à sua realização? Que tipo de dor você associou à realização dessa tarefa que você está procrastinando? Segunda pergunta que eu considero a segunda arma poderosa pra vencer a procrastinação. Que tipo de prazer você eventualmente obteve no passado ao ceder a esse padrão negativo? Hein? Fala pra mim. Fala pra mim. Se você deixou de pagar uma conta no passado e obteve um prazer com isso. É, porque tem gente que faz pra evitar a dor e tem gente que é pra alcançar o prazer. Dor e prazer são as duas forças que nos movem o tempo todo. Pode ser que no passado, por deixar de fazer alguma coisa, você ganhou alguma coisa. Sei lá, você tinha um carro financiado e aí você deixou de pagar as prestações e conseguiu quitar o carro por um valor infinitamente mais barato. Tudo bem, foi bacana pra você naquele momento. Mas e aí? E o restante da sua vida e o restante das suas finanças vai ser sempre muito atraso? Ou você vai dar um basta nisso? Você entendeu que às vezes a procrastinação nos traz prazer, só que ela pode causar muito mais dor no futuro. Olha só. Terceira coisa. O que isso... Terceira pergunta, terceira arma. O que isso irá me custar caso eu não mude agora? Como isso me faz sentir? Ei, o que vai custar pra você não fazer inscrição no concurso? O que vai custar pra você não dar um basta nessa relação extraconjugal? O que vai custar pra você não estudar hoje aquelas duas horas que você se comprometeu? O que vai custar hoje você não tirar aqueles 5 minutos, 30 minutos, 20 minutos pra estudar o seu inglês? O que vai custar pra você e como isso vai fazer você se sentir frustrado? Derrotado? E aí? Me responde. Vai, seja sincero. Se as fichas estiverem caindo, responde pra mim aqui embaixo. E quarto, quarta arma. Que prazer receberei ao realizar cada uma dessas ações agora mesmo? Ei, se você vencer o medo, entrar em ação e vencer a procrastinação, que prazer você vai ter ao realizar cada uma? Imagina agora, sabe? O que que tá te travando? Se você passar a fazer hoje, que prazer você vai ter? Como você vai se sentir? Como as pessoas vão te olhar? Quando você começar a fazer aquilo que realmente tem que ser feito? Ei, quantas coisas você tem inventado no seu dia pra deixar de fazer aquilo que realmente tem que ser feito? Você sabe que tem que estudar? Você tem, às vezes, duas, três coisas apenas pra fazer que são importantes. Mas você sai fazendo duzentas mil coisas, entra no WhatsApp, entra no Facebook, entra no Instagram, liga pra uma determinada pessoa, para pra ajudar uma pessoa na rua, você inventa tudo. Mas não faz o que tem que ser feito. Ei, sua vida não vai mudar dessa forma. O seu próximo nível está do outro lado da linha do medo, está do outro lado da linha da procrastinação. Então, se mexe, meu queridão, porque você é muito mais do que imagina. Então, ó, se você gostou desse vídeo, aperta o botão do curtir, comenta aqui embaixo e, mais ainda, recomende pros seus amigos. Outra coisa, me segue lá no Instagram, Professor Paulo Machado, me segue lá no Facebook. No Instagram, gente, ó, no Instagram tem coisa que eu coloco lá que é só lá. E praticamente todos os dias nos stories. Então, corre lá no Instagram, você vai adorar as dicas que eu tenho passado por lá. dicas exclusivas para quem me segue lá no stories do Instagram. Beleza? Então, é isso aí. Beijo, coração. Tamo junto e lembre-se, você é muito mais do que imagina.